Olá doutor, olá doutora, meus alunos da OBR na área com mais uma super dica direito processual do trabalho para a gente fechar, gabaritar a primeira fase em trabalho, em processo, garantir os 11 pontos que vão ser essenciais e depois só pensar, só respirar a segunda fase. Se fosse quando a fase em trabalho, me dá a mão que eu te entrego essa carteira. Vamos lá então, vamos de super dica e a nossa dica hoje envolve o tema da execução, que é um tema que é muito cobrado na prova, especificamente dos embargos à execução. Eu quero tratar com você hoje dos embargos à execução. Embargo à execução não é recurso, não é sistema recursal, não faça confusão na sua cabeça. A primeira observação que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte, quando você chega na fase da execução, você só vai chegar porque o juízo está garantido. Então, para que a execução, para que o processo ande, quando chega na fase da execução, o juízo precisa estar garantido. Ou porque o executado nomeou algum bem a penhora, ou foi penhorado algum bem, enfim, só vai andar nessa situação. Se não tem garantia, não anda. A execução fica parada aqui no nosso processo de trabalho. Agora, é claro, uma vez que a execução foi garantida, pode ser impugnado, os valores podem ser impugnados. E aí, para o executado, ele vai impugnar a partir dos embargos à execução, ao passo que o exequente, que é o autor da execução, também poderia impugnar, através da impugnação, a sentença de liquidação. Então, o artigo 884 da CLT diz assim, ó. Garantida a execução ou penhorados os bens, uma situação ou outra, mas garantiu, terá o executado cinco dias para apresentar embargos, cabendo igual o prazo ao exequente para impugnação. Então, está aí, prazo cinco dias. Nada a ver com o prazo de recursos no processo de trabalho, que em regra são de oito dias, aqui é diferente, tá? Prazo de cinco dias. Então, para o executado apresentar os embargos à execução e o exequente querendo a impugnação, a decisão, a sentença de liquidação. Agora, tudo bem, não tem viés recursal nenhum, eu vou só apenas discutir quais são as matérias que eu posso tratar nos embargos. Isso aqui é um tema que despenca nas provas. A matéria a ser discutida nos embargos à execução, ela é uma matéria ampla ou ela é restrita? Ela é ampla ou ela é restrita? Pergunta o examinador. Ela é restrita. Ela está restrita aqui. Basicamente, duas situações. Restrita ao cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Então, o que eu posso alegar nos meus embargos à execução é exatamente isso. O cumprimento da decisão ou o cumprimento do acordo, quitação ou prescrição da dívida, a dívida prescrita ou o quitei. Então, eu não tenho amplamente o que discutir nesses embargos à execução. Então, é bem restrita essa discussão aí, tá? Artigo 884, para o primeiro da CLT, parece bobeira, mas isso cai em prova. Então, em relação ao prazo para os embargos à execução, o executado, via regra, geral, vai ter 5 dias para apresentar os embargos à execução. 5 dias contados da onde, Rizete? 5 dias contados da data da intimação da penhora que garantiu o juízo. Então, o executado terá o prazo de 5 dias para apresentar os embargos à execução, contados da intimação da penhora que garantiu o juízo. Agora, se for a Fazenda Pública, fica atento, abre o olhão, o prazo vai ser de 30 dias. Fazenda Pública, então, o prazo vai ser de 30 dias. O termo inicial do prazo, então, é data da intimação da penhora que garantiu o juízo. Não se perca em relação a isso. É possível pensar nos embargos à execução em uma instrução probatória? Ah, tem testemunha para ser ouvida e tal. É possível uma instrução, uma audiência, instrução nos embargos à execução? É possível sim, mas é uma faculdade do juízo. Olha lá. Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, foi meu exemplo aqui, testemunhas, poderá, não deverá, poderá o juiz ou o presidente do tribunal, caso julgue necessário, é discricionário, seus depoimentos, marcará audiência, então, audiência aí, facultativa, para a produção de provas, a qual deverá realizar 105 dias. Então, essa audiência também tem prazo para ser realizado, que é o prazo de 5 dias. É bom que ficou mais um prazo, que é o mesmo prazo dos embargos à execução e da impugnação, a decisão de liquidação, tá? Ficou específico aí. Olha o parágrafo terceiro. Somente nos embargos à penhora, poderá o executado impugnar a sentença e liquidação, cabendo ao exequente igual ao direito no mesmo prazo. Cuidado. É embargos à penhora, muita gente cai em casca de banana aqui. Os embargos à penhora, é o quê? É um outro embargo, não entendi mais nada, a gente está falando de embargo à execução, você agora falou em embargo à penhora? Uma vez até a OAB, quando cobrou na segunda fase em trabalho, essa peça, embargos à execução, isso deu uma confusão tremenda no domingo à noite, aquele domingo pós-prova que a gente corrige, né? Que alguns candidatos falaram, examinando, ah, eu coloquei embargos à penhora, eu achei que você... É a mesma coisa. Então, embarga à execução, embargos ao penhora, embargos ao devedor, são sinônimos. Eu te preparo pra ficar programado mesmo pra falar embarga à execução. Mas você falar embargos à penhora, embargos ao devedor, não está tecnicamente errado, tá? Embora eu prefira que você use embargos à execução, eu te preparo pra isso. Beleza? Muito bem. Agora o parágrafo quarto diz uma situação interessante. Vai ser julgado na mesma sentença, tanto os embargos à impugnação, à liquidação apresentados pelo credor trabalhista e previdenciário. Então, sejam os embargos à execução ou a impugnação à decisão de liquidação, vão ser julgados na mesma sentença. E aí vai lembrar, você agora tem uma sentença na execução. Da sentença do juiz na execução não cabe recurso ordinário. Nunca, jamais, nunca fale isso. Da sentença do juiz na execução é o agravo de petição. Execução, petição, execução, petição. Sentença do juiz na execução, agravo de petição, agravo de petição. Execução, petição, execução, petição, execução, petição. São, 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 são. Você não esquece mais. Parágrafo quinto, vamos lá. Repassando. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. Então, aí é um título judicial inexigível em que eu não vou poder discutir nem pela via dos embargos à execução. Tem parágrafo novo, que é o parágrafo 6º, que vem em 2017 com a Reforma Trabalhista, que fala o seguinte. A exigência da garantia ou penhora não se aplica, já temos exceções, não se aplica a quem? Às entidades filantrópicas e ou aquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Lembra que eu disse? O juízo sempre tem que estar garantido para a sentença andar. Então, só vou pensar em embargos à execução se eu garantir o juízo. Se eu garantir, vai andar. Agora, quando eu não vou aplicar essa exigência de garantia? Quando? Não vou aplicar se eu estiver diante de uma entidade filantrópica ou aquelas que compuseram a diretoria dessas instituições. Nesse caso, os embargos à execução ficam dispensados da garantia do juízo. Então, a reforma cria, desta forma, para amarrar bem aí, uma exceção à necessidade, quase que uma obrigatoriedade, claro, da garantia da execução para que sejam cabíveis os embargos. Fiquem ligados bem quanto a isso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Bom, todos os nossos cursos de direito do trabalho, de processo, trabalho começando do zero. É só você pegar o seu celular e abrir a sua câmera. Vou deixar o QR Code para você. Pum! Você entra diretaço no meu site para vir comigo começando do zero em direito do trabalho, processo do trabalho. Aproveita que os módulos estão com até 80%, eu disse 80% de desconto, mas era por um tempo totalmente limitado. É para, de fato, te ajudar. É para, de fato, fechar, gabaritar a prova de direito do trabalho e de processo do trabalho e caminhar junto comigo lá para a segunda fase. A segunda fase é em trabalho, onde eu vou te entregar, junto com o professor Renato Saraiva, a sua carteira. E você vai se tornar um advogado, uma advogada. Faltar muito pouco para isso. Bons estudos, sempre avante. E não esquece do nosso lema de guerra. Trabalho não dá trabalho. Tchau!